Encontrou o lugar ideal para você decorar a sua casa completa com móveis convencionais e planejados. Aliás, os planejados eles acabaram de montar o mostruário, vem conhecer, viu? Sofá, vou te falar de preço bom, esse tá lindão. Conjunto 2 e 3 lugares, olha o tecido, aqui ó, em suede amassado, detalhes de acabamento com costura dupla, retrátil, almofadas soltas que é de fácil limpeza e você consegue escolher as cores e o tecido. Isso é ótimo, de acordo com a sua preferência. Sabe quanto? 12 pagamentos de R$ 250,00. Você pode fazer no cartão ou no cheque. Aqui também aceita Construcar, ConstruShop, vem negociar de perto com eles, vem conhecer a loja também, porque você vai ver a variedade que você encontra, mesas de jantar, você tem home, outros tipos de sofá, sofá em couro também que é muito bonito, ó. São dois endereços, tem na Emílio Ribas 1560, aqui hoje na Suplicy 734, telefone 2452-2347, o nome é Decore Design, você vai adorar preços imbatíveis em um só lugar.